3 coisas que tens nos teus bolsos? Carteira, chaves do carro e telemóvel. 3 coisas que gostes de vestir? Calças, casacos e ténis. 3 palavras que digas quando ficas surpreendido? Uau, fogo, ok. 3 coisas que te fazem rir? Uh, stand-up, música e... 3 músicas que entes a tomar bem? Uh, chia, sandalier, jardins proibidos e cota do MyClate. 3 coisas a que não consegues resistir? Chocolate, chocolate e há chocolate. 3 coisas que gostes de rechear com chocolate? Bolachas, bolos e suspiros.